A aldeia Viçosa fez uma dupla matança, do porco e do antigo nome da povoação, do Val do Mondeiro. A aldeia é hoje Viçosa e tudo graças ao presidente que em 1939 promoveu a mudança. Para acabar com as graçolas e reforçar o negócio do azeite. Chegavam ao porto e não queriam azeite de porco. E no entanto, depois, quando foi mudado para o nome Aldeia Viçosa, todo o azeite que ficasse, os armazenistas, criam-no todo. José de Almeida Tonico haveria de ser o fundador da Joalto, uma das maiores empresas rodoviárias do país e a figura central da festa, que se repete há 20 anos. É um homem que marcou a aldeia Viçosa e os seus familiares, tanto os filhos como os netos, durante estes anos todos têm ajudado imenso esta freguesia. E, portanto, o ponto alto é a homenagem ao José de Almeida Tonico. O símbolo do porco ainda faz parte do brasão da aldeia, mas a população celebra a mudança de nome. O nome que tinha antigo era assim, o nome, como diz, como se diz, era porco. E sabe exatamente por que razão é que José de Almeida Tonico escolheu a aldeia Viçosa e não outro nome qualquer? Porque isso aqui era facto um nome muito bonito, a aldeia Viçosa, e muito satisfeitos que todos nós estamos com esse nome. As badaladas assinalavam o início da missa na Igreja Matriz. No caminho deu-se o encontro de quem nasceu antes e depois do novo batismo da aldeia e, claro, cruzaram-se histórias. Nasci em porco em 1938, a 29 de julho de 1938. E aí em 39 foi quando José de Almeida Tonico mudou de porco para a aldeia Viçosa. Minha mulher também ainda não é de porco, é de aldeia Viçosa mesmo. Faz 166 anos, ainda é 166 anos, faltam 4 anos. Se nascia 4 anos primeiro, era de porco, mas não, somos de porco, somos de aldeia Viçosa. Começou por chamar Vila de Santa Maria do Porco, e depois Aldeia do Porco, e depois, por fim, Aldeia Viçosa, há 70 anos. Na Primeira República, as aldeias e vilas eram frequentemente batizadas com o nome de porco, vale de porcas ou curral. Aldeia Viçosa fez parte do lote, mas a contra gosto. E pronto, estar numa terceira terra chamada Aldeia Viçosa, não era agora porco, porque olha, olha os porcos, olha vão, este é de porco. E íamos para a guarda, este é de porco, é assim, é assim, e claro, as pessoas não estavam muito satisfeitas com essas coisas, não é? Rios do passado faz parte do código genético desta aldeia, hoje mais Viçosa. Rios do passado faz parte do código genético desta aldeia, hoje mais Viçosa.